A gente tem que ir curtir, né? A gente tem que ir curtir. A gente tem que ir curtir. A gente tem que ir curtir. Encontro da macacada aqui, ó. Da galera aí da igreja. Saulo. Saulo, a gente tem que ir curtir. Saulo, a gente tem que ir curtir. A festa de comemoração do final de ano, né? Que a gente antecipava. A galera só das mortes aqui. A gente tem que ir curtir. 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 Aqui a gente tem que ir curtir. Eletrante branco. Pô, sacanagem, Vini. Olha a bocinha que o Vini trouxe, velho. Cadê o Vini? Não, Vini? Isso aqui é da tua filha, pô. Não, Vini. Sai de sacanagem, né, bicho? Tem que ir com o cara dele lá. Tem que ir com o cara dele lá, velho. E abrir o botão dele, velho. Caralho! É energético. Olha o que tiver pronto aí. Pasquinho. Saulo. Eu fui gravado. Lá no condomínio que ia trabalhar. Obrigado aí pela... Inácio, meu amigo aqui, o Lee. Valeu, galera. Tamo aí junto, né? Churrasquinho de despedido do ano aí pro grupo nosso aí, né? Obrigado, bicho. Iniciativa do patrão aqui. Tranquilo. A todos vocês aí, ué. Nós tamo só junto aí. Então, já valeu. Pega ali. Mais um suco. O cara chegando. Ducati é uma moto boa? Eu gosto. Gostei da minha. E Suzuki? Por que não? Eu sou fã da Yamaha, respeito que tem Suzuki, entendeu? Tem nada contra a Suzuki. É uma moto top. Tem o melhor motor do mundo, o K7, né? Yamaha. Tem uns caras da Yamaha. Tem uns caras da Yamaha. Tem uns caras da Yamaha, entendeu? O negócio é que no track, a R6, dá show em qualquer Suzuki 600. É ou não é? Você sabe por que português compra moto e não anda? Não. Ah, tá falando bem, né? O que ele compra e a Yamaha. Vá pra bosta. Não, mas tem um cara que tá uma Ducati, né? Um ano que ele tem a Ducati. Não, não. E a gente tem a Ducati. Um ano que ele tem a Ducati. E quem tem aqui? Quantas Yamaha aqui? Ó. E a Yamaha aí? Quem tem a Yamaha? Ó aqui. Uma, duas, três. Não, você tem duas. Eu tenho duas. E a Yamaha não tem nada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, oito, nove, dez. Dez, pô. Agora outra coisa. Eu tenho duas. E a Yamaha? Quantos anos tem sua moto? Um ano. Quantas milhas? Dez mil milhas. 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 Você lembra quando eu comprei a minha? Você lembra? Anda, Phil. Aí anda. Você lembra quando eu comprei a minha? Não. Tem um ano e meio, lembra? Ah, não. Tem oito mil milhas. Agora os caras compram. Mas ele andou mais com você. Andou mais. Os caras compram a Ducati. Cadê os caras da Ducati? Isso fugiu tudo. Aqui. Aqui. Dois anos que a moto andou com a Ducati. Não, ele tava reclamando. Só tem menos de um ano. A sua moto está com poeira. O motor colou. Fazer um ano. O motor tá colado, velho. Não, eu descolei ele esse dia. Eu descolei ele esse dia e deixei as gordinhas pra trás. Eu? Lá pra Alabama. Tá na récord. Ué, perguntei quantas milhas tem a moto dele e se ele já fez a primeira? Perguntei. Já fiz. 800 milhas. Só fez porque tem 800. Perfeito. Não, já passei mil e cem milhas. Foi esse ano que você comprou, Nath? Foi nesse ano que você comprou. Ela foi no passado. Foi esse ano. Não tá doido. Só tá uma. Tá tudo bem? 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 Muito bom, hein? Cara, a gente tá tranquilo. Mande bota aí. É tanta suda, hein? Mas eu vou falar pra você. Eu não curto muito. É. Ó, ó. O que é isso aí? Masca. Biker. Saia corrente. Aí, velho. É longa e demais a corrente saída. É. Não tinha negócio do meio, cara. É pra pegar a longada, sabe? Nossa. Mas é bruta, viu? Parou e maravilha. Pra mim, isso é arrancar. Já, ali você pode cortar os escapamentos. Mal passada. Mal passada. Masquindo para. É isso aí. Masquindo para. Não pode parar, né? Enquanto... Eu não vi ela dos escapamentos depois, não. Viu? 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 Deixa ele comigo. Tá bem, então, galera? Depois a gente conversa um pouquinho aí. A gente comenta como de vocês iram do trabalho. Pode, gente? Vamos lá. Então vamos dar graça. Tudo bom? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, pela vida de cada um dos nossos amigos, irmãos que aqui estão. Obrigado pela vida deles. Senhor, continua abençoando, guardando a família, o trabalho, dando saúde. Obrigado pelo fome de cada dia que o Senhor tem nos dado. Sim. Por esse alimento também, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir a tua benção sobre os órfãos, as viúvas, os missionários que estão no campo, os cristãos perseguidos ao redor da terra, que o Senhor possa cuidar deles. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos. Amém, Senhor. Amém. Beleza, vamos pegar ali o prato, tá bom? Eu quero fazer uma oração também, eu tenho uma oração boa, que eu acho que é não só para nós, mas para todo mundo, e eu guardei ela para nós. Começou, hein, Alex? Não, acho aí rapidinho. Quanto o Alex acha aí, gente, ó. Tem muitos aqui que a gente não conhecia, o Inácio eu não conhecia, eu já tinha visto acho que uma vez, né, Inácio? Uma vez, sim. Mas o Inácio tem moto? Tem. Bicicleta não vale. Não vale, não. O Rogério também eu não conhecia, né, Rogério? A gente é a primeira vez que está assistindo aqui, os demais aqui, a gente já se viu, né? O Miso vocês conhecem, né? Você não conhece? Esse é o Vini. Nós ainda estamos procurando o pai. Nós ainda estamos procurando o pai. Mas aí trabalha comigo aqui, gente. Vou te mostrar os problemas, tá? O pai, quem é? Felipe? É o pai que eu achava. Cadê o pai? Aqui, ó, Dudu? Dudu? Aqui, ó. Andei que eu já, pai. Andei que eu já. Não, tá doido? Me ora, pai. Vai? Vai, vai, vai. Quer casal ali já? Vai.